Música Hey baby, tudo bom? Bem-vindo a mais um vídeo novo aqui do canal Gente, eu estou muito animada nesse vídeo Porque finalmente eu fiz o meu primeiro retoque de Enê Depois de ter tido esse coisinha gostoso aqui Esse bebê que está babando a beça E aí eu quero compartilhar com vocês um pouquinho da minha experiência De como foi ficar 6 meses sem aplicar Enê E também quero contar para vocês um pouquinho De como foi a sensação de aplicar Enê depois desse tempo todo Porque eu estava muito ansiosa, estava esperando muito para esse momento Eu não aguentava mais o meu cabelo sem Enê E eu tenho que compartilhar isso com vocês Então antes de compartilhar isso, eu vou pedir para você se inscrever aqui no meu canal Deixar o seu like para mim Para essa coisinha gostosa que agora me acompanha nos vídeos E também de me acompanhar lá no meu Instagram Arroba Paula Letícia Oficial Então agora vamos parar de enrolar E vamos direto para esse vídeo Que eu tenho certeza que vocês vão adorar assistir Se bora Cruzes, olha a situação desse cabelo Como está horroroso E eu estou aí, uns 6 meses sem aplicar Enê Quase, quase 7 meses sem aplicar Enê Isso é desesperador Eu preciso dar um jeito nesse cabelo, gente Que saudade do meu liso perfeito Tem que começar a dar um jeito nisso Agora, já para ontem O Enê que eu vou estar utilizando É o Pelúcia Prêmio da Embeleze Que é um Enem creme Super moderno Que facilita na hora de aplicação E tem um poder de alisamento incrível E se você quiser Você pode conquistar o seu em embeleze.com Se você quiser conferir todo o passo a passo A resenha completa sobre o Enem Pelúcia Prêmio Eu vou deixar o link aqui embaixo No box de descrição E também aqui, ó No card, nesse izinho Que fica aqui em cima Para fazer o retoque, gente Eu sempre faço dessa maneira Que vocês estão vendo aí no vídeo Vou aplicando com a mão aí na raiz E massageando Para que se espalhe bem Principalmente na raiz, tá? E só depois que eu apliquei na primeira camada É que eu passo o pente Eu vou fazendo assim Porque facilita muito a minha vida Esse Enem por ser em creme, gente Eu faço isso em questão de minutos No máximo em 10 minutos Eu já consigo passar em todo o meu cabelo, ó E eu vou sempre massageando E espalhando ele Para assim penetrar melhor nos fios E aí, baby Tá gostando do vídeo? Então não esqueça de deixar o seu like E seu comentário aqui pra gente, viu? Nós vamos adorar ver seu comentário Como é bom ter essa sensação de volta De aplicar Enem Gente, eu amo fazer aplicação de Enem em mim mesma Porque é um momento que eu me conecto Um momento assim que eu penso Vou cuidar de mim Vou me transformar Vou ser a morena Marcante que eu sonho, entendeu? E aí é nesse momento Que é o meu momento único Aquele meu momento assim Bem feminino Bem empoderado Então é nesse momento É quando eu tô aplicando Enem É muito, muito bom Aí eu fiz o retoque Deixei aí agindo E o cabelo depois, gente Não tem outro resultado No final, um cabelo maravilhoso Eu escolhi o Pelúcia Premium Justamente por ele alisar muito bem E olha como já deu uma baixada enorme Na minha raiz, gente Olha como é que já deu aquela baixada Eu não vejo a hora de ficar com o meu lisinho de novo Vai ser poucas aplicações, hein? Porque esse Enem é poderoso Como eu tô muito tempo sem usar Enem Eu vou fazer como se fosse um iniciante, tá? Eu vou aplicar duas vezes na semana Porém, como já tem Enem no meu comprimento Eu vou fazer isso somente na minha raiz Somente na parte que tá crescida Até que se iguale com o restante do meu cabelo Então eu vou tá aplicando aí o Enem Pelúcia Premium Durante duas vezes na semana Até chegar a minha raiz E eu vou ficar com aquele liso perfeito Que eu tanto adoro Gente, vocês não fazem ideia de como eu estava ansiosa Pra fazer esse vídeo pra vocês Como eu tava ansiosa de aplicar Enem Eu tava assim, já louca Tô sentindo muita falta de acordar Com o meu cabelo lisinho Mas já deu uma boa baixada Como vocês viram aí no vídeo Logo, logo eu vou tá com o meu lisinho Perfeitinho de novo Então se você gostou do vídeo, gente Por favor, não esquece de comentar E também compartilhar com as amigas Eu e essa coisa fofa aqui, ó Porque é, foi doleza, mamãe Foi doleza ficar seis meses aí Sem aplicar Enem Mas estamos de volta, né? Já podemos aplicar Enem Já podemos fazer bagunça aqui nesse canal Então é isso Um super beijo da Petu Até a próxima Tchau Fui